Oi, eu sou o Léo e hoje eu estou aqui, gente, com calor, gente, misericórdia. Estou aqui com esse coletinho, esse coletinho foi minha avó que fez. Ela fez pra mim, ela me deu de aniversário. Aí eu estou utilizando ele, esse coletinho, minha avó fez, maravilhosa. Tá um calor desgramado, ele é fresquinho que é coletinho, né, gente? E é sobre isso. Gente, hoje eu vou falar sobre uma pessoa, né, gente, muito perfeita, muito especial, que, gente, quando eu começo a falar umas coisas assim, eu acho interessante, porque a pessoa, gente, a pessoa vai fazer um vídeo pra falar de Neve Brasil, que essa mulher é perfeita desse jeito, gente, mas é porque vocês não estão entendendo, gente. Todos nós temos, né, as pessoas que nós somos muito fãs, nossos ídolos, né, gente? E assim, eu desde o infanto eu tive muita aquela coisa com a Lady Gaga, até hoje, né, obviamente. Pra mim, assim, ela é a rainha, apesar de hoje ter outros cantores maravilhosos, né, que eu gosto muito, escuto, eu fico louco, maluco, igual Lady Gaga, Billie Eilish, Lorde, né? São cantores, assim, que realmente eu fico muito doido da cabeça. Mas o vídeo, gente, é pra falar, assim, da minha grande, assim, moza, né, gente, no Brasil, que eu acho, assim, a destruição das placas tectônicas, que é a Inês Brasil. Gente, é uma pessoa que precisa ser observada, gente. Eu fico beça com essa mulher. Eu tive a oportunidade de ver ela pessoalmente num show que eu fui em Vitória, que eu gravei um vídeo aqui no canal, né, muitos de vocês viram. E assim, gente, eu realmente, assim, eu não consigo resumir, né, tão pouco num vídeo o quanto que aquela mulher é perfeita, gente. Eu realmente, eu acho a Inês Brasil uma pessoa incrível, absurdamente incrível. Eu vejo a Inês Brasil, o meu olhar que eu tenho, obviamente, né, gente, que eu tô falando aqui não só como um fã, mas uma pessoa que tem uma coisa emocional com ela. Eu não sei explicar, mas eu tenho uma identificação, acho que muito perfeito o jeito dela. E eu vejo a Inês Brasil como se fosse, assim, uma pedra de um diamante, assim. Até mais do que um diamante, porque diamantes existem muitos por aí, né? E eu acho, gente, que Inês Brasil tem pouquíssimas pessoas na Terra que existe igual essa mulher. Eu acho que são poucas mulheres, poucas pessoas no mundo se tirar, assim, né, porque se a gente for parar pra estudar, caçar na caneta, né, deve ter aí na faixa de umas dez Inês Brasil no mundo. Porque essa mulher, gente, ela tem um jeito, uma coisa muito única, né? Ela tem esse jeitinho dela que ela parece, assim, parece, tem hora que parece, então é evangélico, é que ela fala um monte de coisa, não sei o quê, as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo ela vem, é um morde e assopra, sabe? Que ela vem, nos mostra as coisas perfeitas de Deus, da espiritualidade, que a gente tem que amar o outro, não sei o quê. E aí, na mesma hora, ela chega num show e fica pelada e sai raspando a priquita no chão. Essa é Inês Brasil. Só que ela não faz uma coisa... Como é que eu vou explicar, gente? Nos olhos de muitas pessoas que não entendem, porque eu tenho certeza que eu entendo ela, gente. Eu tenho essa certeza. Aquilo ali parece assim, ah, essa mulher é louca. Ah, isso aí é até um travesti, é o quê que é? Que o povo fala desse jeito, né? Inclusive no próprio show dela. Ela sempre se explica que ela não é uma mulher trans, sem nada. Ela é uma mulher biológica mesmo, né, gente? E aí, as pessoas confundem, né? Acham, às vezes, tem preconceito com ela. Não entendem essa personalidade dela muito diferenciada. Obviamente, ela pode ter algum parafuso a soltar a cabeça, alguma coisa, porque é muito diferente essa personalidade dela. Mas eu sinto na Inês Brasil uma pureza. Gente, vocês já pararam pra ver. E parece que aquilo ali que ela é, ela não é um trem que ela fala, ah, eu vou querer fazer isso aqui, que eu quero ganhar dinheiro. Ah, eu quero fazer isso aqui, que eu quero chamar atenção. Não. Eu sinto que ela é 100% ela. É um mix de emoções, das loucuras, de tudo que ela já passou na vida, resulta em Inês Brasil, sendo ela pura, íntegra, aquela pessoa especial, diferenciada. Eu vejo muito isso na Inês Brasil. Então, ela fala, ela brinca, ao mesmo tempo, ela tem toda uma coisa muito sexual. Gente, as lives dela são maravilhosas. Eu já vi várias lives da Inês Brasil, gente. Nas lives dela, ela trata nós como se nós fossemos uns bebezinhos. Vocês já viram, gente? Ela chega na câmera, assim, ó. Aí, ela pega, assim, ela vem com um coraçãozinho, assim, de almofada. Aí, ela olha, olha meus lindos e lindas, fofos e maravilhosos. Eu vou dar um abraço em vocês. Aí, ela pega e abraça o travesseiro, assim. Aí, ela fica abraçando o travesseiro. Ó, esse aqui é vocês, eu tô abraçando vocês. Aí, ela cansa. Aí, ela aperta os peitos, assim. Gente, e aquilo ali, ela faz com carinho. E aí, ela fica mandando beijo e beijo, beijo, beijo. E você sente, gente, que não é mentira. Você sente aquilo ali. Parece uma inocência de uma criança brincando com a outra. Parece uma inocência. É uma coisa que não sei explicar. Mas é lindo de se ver em um ser humano, sabe? Parece até que é uma anomalia do cérebro dela, isso. Porque não existe, gente. Gente, não existe. Você não acha uma pessoa assim no mundo, não, gente. É muito difícil. Uma macaca vera. Fazer umas coisas dessas. E você sentir. Porque eu sou muito de sentir. Eu vejo as coisas, eu sinto. É igual quando eu vi as lives, os podcasts de Bolsonaro. Eu não entendi nada de Bolsonaro, mas eu vi os podcasts dele. E eu entendi tudo que as pessoas falam. Porque eu não precisei estudar a sua vida dele pra poder ver na cara dele que tinha uma energia ali que não era boa. Mas a gente vai sentindo, a gente vai vendo a pessoa falando ali duas, três, quatro horas no podcast. Você vai entendendo coisas. Você vai captando a sua sensitividade. Você vai captando. E a minha sensitividade, eu capito, Nines Brasil, que essa mulher não existe, gente. Essa mulher é uma coisa impressionante. Então as lives dela são maravilhosas. E aí ela fica lá e ela fala. E o corpo dela, né? Ela tem toda uma coisa chamativa. Que ela tem aquele peito imenso, aquele peito dela que é acolhedor. E ela faz, assim, aquele peito e ela brinca. Olha, gente, eu não sei explicar, mas é uma sensação que eu tenho de Nines Brasil. Que assim, a única coisa que eu queria, eu realmente queria muito ser amigo dela. A minha sensação que eu tenho é se eu precisava, eu queria muito ser próxima a ela. A gente vê que ela é muito perfeita. Muito perfeita. E, gente, e ela tá com... Assim, eu me inspiro muito nela, né? Acaba que a gente vê as coisas no mundo e as coisas que a gente gosta, a gente se inspira. A gente, né? A gente reflete ali, né? Gente, eu acho incrível o jeito dela de fazer os vídeos dela no Instagram. Gente, que vídeo é aquele, gente? Que ela pega assim... Agora ela tá com uma coisa de vídeo. Que todo vídeo que ela posta, ela posta um vídeo de verdade. Aí fica assim... Aí ela vai filmando assim, ó. Ela vai segurando assim, ó. Gente, cara, isso em outras pessoas poderia ser ridículo. Isso poderia ser ridículo. Isso poderia ser uma coisa que não ia funcionar, que ia ficar idiota, que ia ficar forçada, que ia ficar... Gente, na Enes Brasil não é. Porque ela parece que ela tem um direito, um direito autoral de ter aquilo ali. Porque ela é a personificação do que que é a pornografia impressora, gente. Ela é uma pornô, né? Ela fala... Ela mesmo fala, né? Então, assim... Ela é uma coisa que ela... A vida dela foi isso, né? Então, isso marcou. Isso ficou nela. Esse jeito dela ficou intrínseco ali do que ela passou na vida dela relacionado aos mundos das perdições, das coisas ruins, de drogas. Mas também misturada a muita cachorrada, muito sexo, né? Muito, 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 muito bem. Porque ela mesmo rinchava igual um cavalo, igual ela mesmo fala, né, gente? Em cima dos homens. Então, assim... Fica essa coisa, gente, que gravou na alma dela, sabe? E aí, hoje em dia, ela faz isso. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela dá um abraço em nós. Sabe? Ela faz, assim, como se ela fosse, assim, uma cuidadora nossa das LGBTQIA+. E ela brinca. Ai, gente... E tudo isso, gente, você não sente nada de interesse. Você não sente que aqui tá a força na barra. Você não sente que é uma coisa pura. Parece um anjo. Eu vejo, né, o Brasil, assim, como se fosse... Tipo um anjo, assim, na Terra, sabe? Obviamente. Eu tô falando que é um anjo da Bíblia. Eu tô falando, assim, uma questão de ser uma coisa única e pura. E é ela. Aquela ali é ela, autêntica. Não existe outra. Sabe, gente? É muito interessante esse jeito da minha Brasília. Então, é uma pessoa que eu peguei costume, eu gosto dela, eu vi, eu já acompanhei o treino dela há muito tempo, né? Quem apresentou ela pra mim há muitos anos, inclusive, foi o John, né? Um amigo meu, ele já há muitos anos, ele me apresentou ela, foi quando eu descobri. E eu ainda um dia, em nome de Jesus, vou ter a oportunidade de conversar com ela, né? Pessoalmente, assim, quem sabe a pessoa, gente, um dia eu gravasse um vídeo com ela, o meu sonho, gente. Eu acho ela uma fada acessível, né? O negócio é que quando a pessoa fica famosa é muito difícil a gente conseguir chegar perto, né? Realmente de ter ali uma coisa com a pessoa. Mas, ai, gente, até o jeito que ela escreve, gente, vocês veem as coisas que ela escreve? Ela bota 500 emojis e duas palavras, mas 500 emojis e duas palavras. Ai, é um trem, gente, que eu não sei explicar. Mas eu só sinto uma coisa gostosa no coração quando eu vejo esse trem dela. E isso já tem anos que é assim. E eu acho que é uma musa que ela tem que ser maltecida mesmo, tem que ser falada mesmo. Ela usa a sobrancelha dela igual como se tivesse pregado duas fitas isolantes na cara e ela acha perfeito mesmo. Os peitos é dois melão e ela acha perfeito e tá tudo bem. E ela vive daquele jeito, sabe, gente? Daquele jeito ali que você vê que ela é daquele jeito perfeito. Ai, gente, vem pra onde não. Eu acho incrível essas pessoas. Isso por si só eu acho perfeito. As pessoas que elas aceitam quem elas são, sabe? Isso aí já é a coisa mais bonita que tem, é você ver as pessoas assim. Ou que seja que é gordo, que é branco, que é preto, que é amarelo, que é azul. Que a pessoa, você vê que ela aceita quem ela é, como ela é, ela vive daquele jeito. Mas todo mundo tem suas recaídas, não tem seus problemas perfeitos, só é Deus, igualmente ela fala, né, gente? Mas a gente vê que é muito gostoso as pessoas serem assim. E ela, além de ter todo esse mix de emoções que transformou ela na Inês do Brasil, ela ainda tem esse bônus de você olhar pra ela e ver que ela é uma pessoa tão diferente, mas tão completa com ela mesma, gente. A gente sei, eu sinto isso, né? E cantar as musiquinhas dela lá, ó, doidinha, e fala os trens das letras dela. Gente, eu acho uma obra de arte, eu acho um trem assim, ó, que aquilo ali, aquela mulher, assim, eu acho assim que ela tem que ser modurada, sabe? Mas como é o nome, gente? É canonizada. Gente, é um patrimônio, eu vejo a Inês do Brasil como um patrimônio, ela é um trem que ela não pode nunca ser esquecida, né? Muitas virão e vêm perfeitas também, né, em nome de Jesus, né? Tantas pessoas engraçadas, maravilhosas. Eu também adoro a Vanessa Wolf, eu adoro tantos youtubers perfeitos que tem aí também, né? E sempre vai chegando, mas a irmã Mônica agora arrasando com tudo. Amém? Glória a Deus. Ninguém toca nas minhas LGBT perfeitas e vai chegando. Tantas pessoas perfeitas também, né, gente? E eu amo, acho perfeita. Mas a Inês tem um destaque, ela tem um trem que a gente nunca pode esquecer dela, gente. Essa mulher, ela não existe, tá? Eu falo, eu brinco, já conversei com amigos meus. Quem viveu, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. Que é a Inês Brasil. Quem viveu pra ver a era Inês Brasil, viveu. A gente tá, ela tá aí, existe, tá andando no mundo. O dia que partir, é difícil achar outra, tá? É difícil achar outra. É difícil achar outra igual. A história de cada um de nós somos únicos, né, minha filha? Ela é única e a dela tem toda a sua coisa perfeita, né, gente? E graças a Deus. Tá bom, gente? Maravilhosa. Alô, alô. Graças a Deus, aqui quem fala sou eu. E é isso, gente. Meu sonho, Inês Brasil, ver esse vídeo. Eu amo vocês, Inês Brasil. Perfeita, muito maravilhosa. E é sobre a isso, tá, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoa vocês. Pra quem não sabe, eu vendo perucas. O link da minha loja está na descrição desse vídeo. Olha, olha. A pessoa, a parceria com Inês Brasil, com as peruquinhas, tem que correr atrás, né? Ela usa peruca. E é isso, gente. Eu tenho a loja, tanto de perucas humanas, quanto sintéticas. Eu sempre falo isso no final dos meus vídeos. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá nos produtos. É assim que eu sobrevivo. E as minhas redes sociais também estão aí embaixo, pra quem quiser me seguir. Tchau, tchau. Fiquem com God. Fiquem com God.